E aí, tô na minha cozinha, hoje eu vou mostrar como se faz a ração do Mad Max. Solta o rock'n'roll, produção! Não, não podemos soltar um rock'n'roll. Em primeiro lugar, nós nem podemos fazer um vídeo sobre esses games, sobre esses filmes que abortam violência, apologia à violência isso. Isso estimula a violência que tem dentro do jovem. E se o jovem vê um vídeo desse, vê um filme desse, joga um videogame desse, sai pela rua aí, rouba carro da mãe, rouba carro do pai, sai batendo carro por aí, pega a arma do pai, pega a arma da mãe, atira na cara, no rosto dos coleguinhas pela escola. Por isso não poderemos fazer esse tipo de vídeo aqui neste canal. Em segundo lugar, não podemos soltar o rock'n'roll. Não se cozinha escutando o rock'n'roll. Porque isso estimularia a violência, estimularia a raiva dentro do cozinheiro. Energia negativa em um cozinheiro faz a comida ficar ruim. Então, nós aqui da produção, tivemos uma ideia melhor pra esse canal. Hoje então, vamos fazer cupcakes baseado nos ursinhos carinhosos. Bom, nada contra os ursinhos carinhosos. Aliás, quando eu era pequeno, eu gostava pra caralho dos ursinhos carinhosos. Mas, agora que a gente derrubou a produção, vamos pra receita de hoje. A receita de hoje é a ração do Mad Max. Aquela ração de cachorro que ele aparece comendo no segundo filme e no game também. Eu vou deixar aqui também algumas imagens pra você ver qual é que é a dessa ração. E aqui eu fiz a minha latinha com o logo da ração. Ela é meio diferente da do filme e da do game, porque ela é edição especial. É nada, aqui ficou uma merda mesmo. Foi eu mesmo que fiz, ficou uma merda. Então, pra mim, é edição especial. Foda. Se você não conhece o Mad Max, você vai falar, nossa, mas eles lá no Mad Max estão comendo ração de cachorro? É, no mundo do Mad Max, eles comem ração de cachorro. Isso quando eles têm sorte, porque isso aqui é bagulho top. Quando eles estão sem sorte, então não tem nada pra comer, eles comem lagarto, barato. O bagulho que tem aí, que passou na frente, eles estão comendo. Não é no bom sentido, não. É no mau sentido também. O Mad Max teve seu primeiro filme lançado em 1979. O filme custou 350 mil dólares pra ser feito. E ele arrecadou 8 milhões e 750 mil dólares. Pra você ver como é foda. O Mad Max é foda. E foi também o filme que levou o seu ator principal, Mel Gibson, ao estrelar. O Mad Max é foda. O Mad Max é muito foda, mano. Aí depois lançou o segundo, o terceiro. E agora, esse ano, né, lançaram o reboot. E é muito foda também. Eu vou ficar explicando muito sobre a história do Mad Max aqui. Porque eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu o Mad Max. Mas se você tá vendo o vídeo e você nunca viu o Mad Max, você fecha esse vídeo. Fecha o vídeo. E vai ver o Mad Max. Porque é muito foda. Aí depois que você assistir o Mad Max, você volta. E assiste esse vídeo. Porque nesse vídeo vai ter também as curiosidades sobre o Mad Max. Que vão conter spoilers. Então, se você quer ver, se você tem curiosidade, vai lá e veja primeiro. Mas aí depois que você ver o Mad Max, você nem vai querer voltar pra ver essa merda desse vídeo também. Então, aí você nem precisa ver também. E pro vídeo também não ficar muito chato comigo só falando e cozinhando, pra vocês não terem que ficar vivendo essa minha cara de merda o tempo inteiro, eu vou deixar em algum lugar aqui, rodando um gameplay do jogo do Mad Max, que é um jogo foda pra caralho também. Eu gostei, eu gostei. Tem gente que fala que é enjoativo, tem gente que fala que só tem deserto nessa porra, mas você quer o que? É o jogo do Mad Max, ué. Você vai querer o que? Cidadezinha com florzinha. Aí você caga, né? Vá, 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 vá. Então, vamos pros ingredientes. Os ingredientes são Uma cebola média picada 300 gramas de molho de tomate Meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo Picado assim, não precisa picar ele muito pequenininho não Vai lá, a moda é cústica mesmo Duas folhas de louro Três tecos de pimenta Quatro dentes de alho amassado E lógico, aqui a carne Aqui tem 500 gramas de carne São 300 de vaca e 200 de porco Se você quiser fazer só com vaca ou então só com porco Você faz também, eu quis misturar Então eu misturei Sal e pimenta do reino E cerveja Bom, a primeira coisa então que você vai fazer é temperar a carne A carne eu não falei que carne que eu vou usar Eu só falei que eram 300 de boi e 300 de porco Mas você vai comprar a carne mais barata que você achar no açougue Ou no mercado O açougue fala assim, ô seu açougueiro Eu quero uma carne Mas ela tem que ser barata E ela tem que ser barata pra caralho É a pior que você tem Não sendo de gato, de cachorro, é a pior Assim que vai ser Porque o bagulho é uma ração de cachorro No mundo pós-apocalíptico Do Mad Max Então foi o que sobrou de bom pra eles Não é temperar a carne Sal Pimenta do reino Só Quanto ao sal, você pode ser bem generoso Porque a gente vai cozinhar essa carne Então o sal vai soltar na água Aí numa panela você vai pôr a água pra cozinhar a carne Aí você vai pôr a água pra ferver Se você tiver uma panela de pressão Faz a panela de pressão Que é bem mais rápido Uns 20 minutos Coisa de 20 minutos Ela ali na pressão Ela já vai tá pronta pra você finalizar Ferveu a água Aí você vai pôr a carne na água Na água você vai pôr um pouco de sal também Enquanto eu vou cozinhar a carne aqui então Uma curiosidade O cachorro Que aparece no filme do Mad Max Dos primeiros filmes Não do reboot Eles foram lá em vários canins Procurar o cachorro Lá tal Encontraram um Eles gostaram do cachorro O cachorro teve uma química legal Com Mel Gibson Eles gostaram de um jeitinho do cachorro Adotaram o cachorro Pra fazer o filme Aí depois Que acabou o filme Ele fala Que porra que a gente vai fazer com esse cachorro agora Aí um cameraman Um operador de câmera Lá falou Não eu vou adotar Aí ele pegou e levou o cachorro Pra casa dele Da hora Acabou de cozinhar a carne Ela tem que tá bem molinha Na panela de pressão Como eu já falei Uns 20, 30 minutos Mais ou menos Ela na pressão E se você for fazendo Uma panela normal Vai demorar mais Vai ser uma hora Uma hora e meia Cozindo ela Até ela ficar bem molinha Quase desmanchando A carne bovina Ela é a carne do boi Eu vou cortar ela em cubo Em cubinho pequenininho E a carne de porco A gente vai desfiar A carne de vaca em cubo Desfiou o porco Ela vai ficar assim Cortou e desfiou a carne Já vai tá pronto Pra segunda parte da receita Só que antes disso Duas curiosidades O ator que fez o Mad Max Nesse último filme Que foi o Fury Road Que foi o reboot O nome dele é Tom Hardy Ele é o mesmo ator Que fez o Bane Aquele vilão do Batman E ele tava tão tenso Quando ele foi fazer o papel Do Mad Max Preocupado Se ele ia bem Ou se ele não ia bem Que ele brigou com o diretor Brigou com uma porrada de gente E ele não se deu nada bem Ele tretou direto Com a atriz Que fez a Furiosa A Furiosa Quando acabaram as filmagens Ele chegou pra ela E falou Você é um pesadelo Da vida real Mas eu te respeito Como atriz Agora a segunda curiosidade O Mad Max Que foi interpretado Por Tom Hardy Na verdade Era pra ser interpretado Por Heath Ledger Que é o cara Que fez o melhor De todos Todos os personagens De todos os tempos Que foi o Coringa No Batman Dark Knight Esse filme Esse filme do Batman Eu já vi umas 30 vezes De tanto que eu gosto Desse filme Então vamos à segunda parte Da receita Uma frigideira Você vai pôr um pouco de azeite Ligar o fogo Fritar a cebola Fritou um pouquinho A cebola Aí você vai pôr Os 3 tecos de pimenta As 3 pimentas E os 4 dentes de alho amassados Fritou tudo aqui na frigideira Até a cebola dar uma dourada Aí você vai pôr O pimentão vermelho E o pimentão amarelo Vai fritar eles mais um pouco Deu uma fritada nos pimentões também Agora eu vou pôr a carne Juntou a carne aqui com os legumes Aí você vai pôr O molho de tomate Aí depois que você pôr O molho de tomate O caldo que você coziu a carne Aí você põe também O caldo que você coziu a carne É bom deixar ele bem reduzido Pra ele não ficar aguado Mas se sobrou muito caldo Aí você não põe tudo Você vai pôr aos pouquinhos E vem na medida que ele não vai ficar aguado Por último você põe as duas folhas de louro Mais um teco de pimenta Eu tô pôndo pimenta assim Porque eu gosto do negócio apimentado Eu gosto de coisa apimentada Agora se você não gosta É só não pôr a pimenta Deu uma fervida em tudo Por último você põe um pouco de cerveja Se você tiver a cerveja Se você não quiser pôr Também não precisa pôr Pôs tudo aqui na frigideira Agora é só ir cozindo Até reduzir bastante O molho de tomate A cerveja E o caldo da carne Acabou de reduzir o caldo da carne O molho de tomate E a cerveja Já vai tá pronto Agora é só montar o prato Que não é um prato Na verdade É uma lata Você vai pegar aqui a panela Que tá com o seu cozido aqui E vai pôr na lata Quando você for pôr na lata Tira o alho Que ele tá inteiro Só amassado ali Tira a pimenta também Que tá inteira E a folha de louro Porque se você pôr Se alguém comer a pimenta inteira Fala Puta que bagulho ardido Do caralho Que coisa ruim Se alguém comer só o alho Vai falar Puta isso só tem alho aqui E a folha de louro Não se come Se você é aí Uma menina esbelta Graciosa Uma menina Engraçadinha Bonitinha Feia Gorda Tanto faz Seu namorado adora Mad Max Ele ama Mad Max Ele foi no cinema Ver o Mad Max Se ele é mais velho Ele foi no cinema Ver todos os Mad Max Se ele é mais novo Ele foi ver o último Mad Max Mas ele tem o DVD De todos os Mad Max E ele tem o game do Mad Max Ele zerou a porra toda Do game do Mad Max Ele platinou Toda essa porra Desse game do Mad Max Se você fizer Alguma agulha desse aqui E pôr na frente dele Fala Pôr agora come O cara vai pirar o cabeção Pirou o cabeção Já era Pirou o cabeção Se você é um menino esbelto Gracioso Sua namorada gosta de Mad Max Ela também Do mesmo jeito que eu falei Ela ama Mad Max Ela fala Mad Max Mel Gibson Tom Hardy Toma uma olhadinha Ela ama o Mad Max Você faz uma gurudex aqui pra ela E fala Pôr Ela vai pirar o cabeção também Agora se você é como eu Que você gosta de Mad Max Se você tá fazendo a ração do Mad Max Só que o pessoal que vai comer Sua mãe, seu pai, sua namorada Seus amigos Não tem nenhum interesse por Mad Max Você vai fazer eles comerem a ração do Mad Max Sem eles perceberem Como? Montando um prato bonito Montando um prato bem feitinho Você vai pegar aqui então Você vai pegar a ração Dinky D Dinky D Do Mad Max Por aqui no meio No centro do prato Vai pegar algumas verduras do seu gosto Se for folha verde Vai tá bonito Então Você vai pôr ao redor Pega um limão siciliano Corta uma rodela bem fininha dele Cortou uma rodela do limão siciliano Você vai fazer um corte só aqui ó Do meio pra baixo dele Aí você vai dobrar ele assim ó Nesse corte que você fez Você vai dobrar ele Por aqui em cima Depois Aquelas pimentas inteiras Que você cozinhou Junto com o cozido aqui Você vai pegar E pôr aqui Por cima do limão E aí a ração do Mad Max Vai ficar assim Mas eu prefiro comer na lata Então eu vou comer aqui na lata Eu vou experimentar Fica aí então A receita da ração Mad Max Que por sinal Ficou muito boa Eu gostei Se tem um filme preferido seu Do Mad Max Se você conhece Comenta aí Qual que é o seu filme preferido Do Mad Max No caso eu tô indo indeciso Se é o 2 Ou se é o reboot Esse último que saiu O reboot aliás Eu fui ver num cinema Que é Não era um cinema 3D O bagulho não é mais 3D Era um cinema 4DX Aqui no Japão A região de 4D Lux Cinema foda pra caralho A gente senta Você senta assim na cadeira Tá ligado Aí tem uns alto-falante Aqui Sei lá Que é aquela porra E na sua frente Tem uns bagulho de jato de ar Assim De papo É foda E aí a cadeira mexe Assim Parece que você tá na Disney Tá ligado Na Universal Aqueles bagulho que fica mexendo Zing E aí você vai vendo o filme Tá ligado E o bagulho vai mexendo Soltando uns jato de ar Assim Que papo Tem hora que você nem consegue ver O filme direito Foda Caralho Eu tô querendo ver a legenda Dessa porra Tô conseguindo ver Filha da puta Se você tem alguma sugestão Também De receita De alguma comida Que você viu Em filme Série Mangá Anime Game Você comenta aqui também Ou se você tiver uma sugestão Também De uma receita Que não seja de anime Não seja de mangá Não seja de filme Não seja de nada Mas se você tá interessado Em só saber Qual que é a receita Você comenta aqui também Que aí eu faço Se você gostou do vídeo Dá um like aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E quem é inscrito Se der também Ajuda a divulgar aí O negócio Posta aí no Facebook No Facebook Não é bom Tem muita gente No Facebook Então Posta aí no Facebook Compartilha aí Nas nossas redes sociais Valeu então Até mais